Eu vejo um homem moreno, do cabelo castanho escuro, esse homem levantou hoje bem cedo, esse homem ele se direcionou a uma banca de jornal, ele compra um chip telefônico, só que ele não coloca o nome dele e não cadastra os documentos dele nesse chip, sabe por quê? Escuta isso daqui que é muito sério, hoje é quarta-feira dia 29 de novembro, e eu vejo um homem da pele morena, esse homem tem o cabelo castanho mais claro, esse homem ele vai a uma banca de jornal, ele compra um chip telefônico, ele não cadastra o nome dele, muito menos os dados dele, porque ele quer ligar em anônimo, meu Deus, eu estou todo arrepiado, coloca já o teu nome aqui, eu vou te revelar o porquê esse homem comprou um chip, e porquê ele não quis cadastrar e para quem ele vai ligar, porque esse homem vai ligar para alguém, calavargia, coloca o seu nome aqui que o profeta vai orar por você, pela tua casa e pela tua família, aproveita e fortalece o meu conteúdo com uma estrela, com um coração, comigo e o Senhor ele te retribuirá, esse homem ele tem uma pendência, esse homem ele precisa falar urgentemente com uma pessoa, e sabe quem que é essa pessoa? essa pessoa é você que está me assistindo, porque me revela Deus que ele passou pela tua vida que nem um turbilhão de emoção, foi que nem um furacão, causou um monte de marcas e destruição na tua vida sentimental, e hoje você ainda sofre de ansiedade porque ele brincou com o teu sentimento, só que ele se esqueceu que você era filha do Deus vivo, ele está sentindo peso nos ombros, ele está sentindo peso na alma, rabai, assúria, e me revela o Senhor que ele nem dormir não está conseguindo dormir, nem comer ele está conseguindo comer, esse homem ele levanta cedo, ele vai para uma banca, ele fala, hoje de hoje não passa, hoje eu vou precisar dar um basta nessa pendência, porque ele está mal, sentimentalmente, Deus está dizendo que não é vingança, pelo contrário, é frutos daquilo que ele plantou na tua vida, ele plantou muita lágrima em você, ele está colhendo aflição, e ele vai pegar, vai numa banca, ele compra um chip telefônico, coloca esse chip num celular como anônimo, escuta isso daqui, lavárguia, porque ele vai ligar para você, ele vai ligar, mas vai ligar como anônimo, porque ele sabe que se ele ligar com o número principal, se ele ligar do contato que vocês tinham, você não vai atender ele, e não se assuste, manda te dizer o Senhor, se o telefone tocar, número desconhecido, chamador desconhecido, quando você atender, vai ter alguém gritando, chorando do outro lado, me perdoa, me perdoa, me perdoa por tudo que eu te fiz, me perdoa pelas vezes que eu te fiz chorar, pelas vezes que eu machuquei o teu coração, me perdoa, porque eu fui um covarde com você, o Senhor está dizendo que não há mais volta entre vocês, mas a partir do momento que ele pediu perdão, e você liberar o perdão, há uma muralha muito grande, tanto da tua vida, como da vida dele, que vai cair, e Deus sabe que você não quer o mal desse rapaz não, então perdoa ele e a história,